Olá, família YouTube! Estamos em Santa Catarina, Brasil! Olha, o cara usa o desenho igual o da lojas americanas. Então é Natal. Eu amo o governador Celso Ramos. Apenas vidros, aquele ali é um depósito de vidros. É, lindinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha que linda que está essa praça. Inauguração da orla e trapiche de ganchos do meio. Ah, alguém jogou alguma coisa lá. Tchau. 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 Tchau.